Ah, desculpa aí, meu Deus, eu estava aqui no lugar de filmar Eu estou vendo que está tudo branco aqui, ó Ah, mas está bom Então, garota dourada andando de cavalinho Garota dourada passeando de cavalinho E toda preocupação é manter ela em cima do cavalinho Olha só, garota dourada Um pequeno passeio no sítio Olhos d'água Olha, companheira Juscinéia, gente fina Está, ó, caminhando pela roça Sem fadiga, ó, sem estresse E tem essa, hein, dona Ju animando aí o passeio E aí, meus amigos, estamos aí Ah, se soubesse botar minha bota de Penélope E o doido andando atrás do cavalo A menina puxando aí Essa figurinha do cavalinho Garota dourada parando para fazer um panorama Sorria, garota, e faça um tinindo Isso aí Juntamente, nindo Dedão, todo mundo Todo mundo, dedão Aê Bebê, você vai extrair a foto Garota dourada passeando agora no curral E Juscinéia pagando o pato do negócio Olhando as vaquinhas Esquenta não que a vaca se assustou com ela Mas está tudo tranquilo É assim que funciona É assim que funciona Garota, dá um look para cá Pronto É só filminho Depois você tira as fotos, hein Se não, é Dedão Perto das vaquinhas Garotinha, sacode o cabelo, rapaz Faz pose Faz pose para você tirar a foto depois Top Só que a rocha não aparece toda, não Você vê a montanha lá Beleza Faz pose Que está gravando tudo Aí Pronto Aí eu não tirei foto não Você vai extrair elas Top Sumiu a placa Estamos no recanto das águas Só no passeio aí No domingo Tranquilo Sossegado Um monte de menininho lá atrás E Juscinéia continua segurando o cavalo Bora Garota dourada chegando na roça A doida chegando do passeio Tentando sair do cavalo Imagina Churrasqueira ligando Churrasqueira ligando Como é a vida na roça Pessoal Quero mostrar para vocês Um lugar muito bacana Que eu encontrei aqui Que eu encontrei não É na casa Na roça Na casa de uma amiga minha É uma ilha aqui Ilha Ebenezer Sabe o que significa Ebenezer? Até aqui Me ajudou o senhor Uma passarela Uma passarela Ó Aqui é tudo água Toda em volta Laranja Mexerica ali Gente Figo Figo né Olha o pé de figo Um monte de figo Limão Engar É show demais Garota dourada Garota dourada Saindo da ilha Simbora Passarela da ponte do rio que cai Na propriedade Do nosso amigo Morgan Ele é um cara Aposentado Na vida E está curtindo aqui A tranquilidade Da roça E a garota dourada Visitando Tchau pessoal Beijo Yes Tchau Tchau